Olá, seja muito bem-vindo. 21 dias para curar a sua vida. Curso no formato de livro da Louise Ray. Aprendendo a se amar trabalhando com o espelho. No final de cada dia de trabalho tem a meditação guiada. Décimo sexto dia, curando seus relacionamentos. Hoje você vai aprender a se libertar de um amor antigo, a curar um relacionamento falido e a procurar um novo amor. O perdão é a cura milagrosa que todos nós procuramos. Você provavelmente se sente muito mais leve e mais lindo hoje. Comemore a sua liberdade e cerque a si mesmo de amor. Sim, o amor é o nosso tema de hoje. Você pode desejar libertar um amor antigo ou curar um relacionamento falido. Ou talvez esteja procurando um novo amor. Quero que você olhe no seu espelho, agora mesmo. Está vendo aquela pessoa maravilhosa e amorosa olhando para você? Aquela é a pessoa mais importante que você conhece. Você mesmo. Se quiser curar um relacionamento, o primeiro relacionamento que você precisa melhorar é o que mantém consigo mesmo. Por que alguém iria querer estar com você se você mesmo não quer? Quando se é feliz consigo, todos os outros relacionamentos melhoram. Uma pessoa feliz é muito atraente para os outros. Se você está procurando mais amor, então precisa se amar mais. Simples assim. Isso significa viver sem críticas, sem queixas, sem culpa, sem choramingar e sem escolher se sentir solitário. Significa estar muito contente consigo mesmo no presente, escolhendo pensar em coisas que o façam se sentir bem agora. Não há uma maneira de experimentar o amor. Cada um experimenta de uma maneira. Para alguns, sentir o amor é preciso do abraço e do toque. Outros precisam ouvir as palavras Eu te amo. Outros ainda precisam ver uma demonstração de amor, como um presente ou um buquei de flores. Muitas vezes, a nossa maneira preferida de receber amor é aquela na qual nos sentimos mais confortáveis para retribuir. Sugiro que você use o seu trabalho com o espelho para amar a si mesmo continuamente todos os dias. Faça afirmações amorosas sempre que puder. Demonstre o amor crescente que tem por si mesmo. Trate-se com amor. Mime-se. Mostre a si mesmo quão especial você é. A vida sempre espelha os sentimentos que temos dentro de nós. À medida que você desenvolve o seu amor interior, a pessoa certa para compartilhar esse amor crescente será atraída para você como se houvesse um imã. Se você quer ir da solidão para o pensamento de plenitude, precisa criar uma atmosfera mental de amor dentro e ao redor de você. Despeça-se de quaisquer pensamentos negativos sobre amor e romance. Em vez disso, pense em compartilhar amor, aprovação e aceitação com todos que você conhece. Quando você realmente ama quem é, se mostra uma pessoa centrada, calma e segura. E os seus relacionamentos em casa e no trabalho ficam maravilhosos. Você reage a pessoas e situações de maneiras diferentes. Assuntos que antes eram extremamente importantes para você não são mais tão cruciais. Novas pessoas vão entrar na sua vida e talvez algumas desapareçam. Pode ser assustador no começo, mas também pode ser renovador e emocionante. Lembre-se, quando você tem pensamentos alegres, é uma pessoa feliz. Todo mundo vai querer estar ao seu lado e todos os seus relacionamentos vão melhorar e florescer. Vamos afirmar. No fundo do meu ser está o infinito bem do amor. Eu sou amor. Exercício do décimo sexto dia de trabalho com o espelho. Volte para o segundo dia do trabalho com o espelho. Fique na frente do espelho. Olhe dentro dos seus olhos e faça afirmações. Eu amo você. Eu amo você de verdade. Usando o seu nome desta vez, olhe bem dentro dos seus olhos e diga Eu te amo. Diga seu nome. Eu amo você de verdade. Essas afirmações devem ser repetidas uma ou duas vezes. Se você está enfrentando problemas nos relacionamentos, olhe nos seus olhos, respire fundo e diga Estou disposto a me libertar da necessidade de relacionamentos que não me nutrem, nem me apoiam. Repita isso cinco vezes no espelho. A cada vez que fizer isso, dê mais significado às palavras. Pense nas características específicas dos relacionamentos de que você está falando. O poder está dentro de você. Décimo sexto dia de registro no diário. 1. No seu diário, escreva sobre como você vivenciava o amor na infância. Você observava os seus pais expressando amor e afeição? Foi criado com muitos abraços? Na sua família havia brigas, choro ou silêncio escondidos atrás do amor. 2. Escreva dez afirmações sobre amor e pratique-as na frente do seu espelho. Aqui estão alguns exemplos. Eu sou digno de amor. Quanto mais me abro ao amor, mais seguro sou. Hoje eu me lembro de que a vida me ama. Deixei que o amor me encontrasse num momento perfeito. 3. Anote dez coisas que você ama fazer. Escolha cinco delas e faça-as hoje. 4. Reserve várias horas para cuidar de si mesmo. Compre flores para você. Mime-se com uma refeição saudável. Mostre a si mesmo que você é uma pessoa especial. 5. Repita a etapa 3 todos os dias desta semana. Mensagem de amor do décimo sexto dia. Eu vivo em um círculo de amor. Envolva a sua família em um círculo de amor. Amplie o círculo para incluir seus amigos, seus entes queridos, seus colegas de trabalho, todos que fizeram parte do seu passado e todas as pessoas que você gostaria de perdoar, inclusive aquelas que não estão vivas, mas não sabe como. Afirme que você mantém relacionamentos maravilhosos e harmoniosos com todos eles, com respeito e carinho de ambos os lados. Saiba que você pode viver com dignidade, paz e alegria. Permita que o círculo de amor envolva o planeta inteiro e deixe o seu coração aberto para que você tenha espaço nele para o seu amor incondicional. Para finalizar, vamos à meditação guiada. Procure um local tranquilo, sente-se e relaxe. Meditação do décimo sexto dia O amor cura O amor é a força curativa mais poderosa que existe. Envie a todos que você conhece. Aconchego, aceitação, apoio e amor. Esteja ciente de que à medida que envia esses pensamentos, você também os recebe de volta. Visualize um círculo de amor que abrace os membros da sua família, vivos ou não. Bem como amigos, colegas de trabalho e todos do seu passado. Coloque-se no círculo. Vale a pena amar você. Você é lindo. Você é poderoso. Abra-se para todo o bem e para o amor incondicional dentro de si mesmo. Afirme Eu me abro para amar. Estou disposto a amar e ser amado. Eu me vejo prosperando. Eu me vejo saudável. Eu me vejo cheio de criatividade. Tenho relacionamentos maravilhosos e harmoniosos em que há respeito e carinho recíprocos. O exercício e as perguntas para registro no diário estão na descrição do vídeo. Se você achar que esse vídeo pode ser útil a alguém, compartilha. Gratidão e até o próximo vídeo com o 17º dia.